Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de uma maravilhosa receita e o melhor de tudo com as sobras das festas. Você também pode fazer com queijo de presunto, com lombinho, com peito de peru. Sardinha pode? Pode! Gente, eu amo sardinha. Torta de liquidificador de sardinha e detalhe, para mim tem que ter milho. Você também? Adicione no liquidificador 200 ml de leite, 50 ml de azeite, 2 ovos, 1 caixa de creme de leite e meia cebola. Agora vamos temperar esse caldo aqui com meio pimentão vermelho e meio pimentão verde. Uma porção de cebolinha, eu substituo o sal por 25 gramas de queijo parmesão. Aqui eu tenho 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Aí você pode estar aí se perguntando, por que que a Edva não pegou todos esses ingredientes e colocou no liquidificador? Sabe por que eu não fiz isso? Imagine aqui o pimentão, a cebolinha, tudo dentro do liquidificador. O nosso caldo, ele não iria ficar assim, branquinho. Ele iria ficar da cor do pimentão, da cor da cebolinha, tudo verde. Aí eu prefiro deixar assim. Agora adicione uma colher de sopa de fermento químico. Fermento para bolo, sabe pessoal? Ela já está pronta aqui. Ela é maravilhosa. É realmente aquela massa que você bateu, tá pronto. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Pegue ele aí, porque eu ainda vou precisar dele. Escreva aí no seu caderninho. É que você pode usar o recheio de sua preferência. Você pode fazer um frango, pode colocar queijo e presunto, bacon, calabresa. Você escolhe aí. Gente, vou falar para vocês. Até assim eu já fiz. Desse jeito aqui. Eu só coloquei um pouco a mais do queijo parmesão e coloquei para assar. E ela fica maravilhosa, porque essa massa, ela é uma massa temperada. Mas se você quer deixar ela assim, mais requintada, aí você vai fazer o seguinte. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Está vendo isso daqui? Quem trabalha com salgados sabe disso. Quem nunca, hein pessoal? Fala aqui para mim nos comentários. Quem nunca fez salgados e sobra recheios? O que é que você faz com a sobra do seu recheio aí? Sempre sobra. Então, o que é que eu faço? Estou falando aqui bem sincera para vocês, porque tem muita gente que não sabe o que fazer. Está começando ali, eita, sobrou um pouquinho de recheio. Sempre sobra, viu? Aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar no freezer. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Espera aí. Eu gravei vários vídeos. Por todas as vezes que sobra, eu junto tudo e faço uma torta, tipo essa daqui. Essa torta que bateu está pronta, ela é uma maravilha. Essa massa aqui é uma maravilha, porque você pode juntar tudo. Agora, tenha o cuidado de saber combinar. Imagine que eu peguei aqui um pouco de queijo mussarela, queijo prato, presunto, até queijo provolone. E eu vou bater isso daqui no processador, grosseiramente, sabe? E vai virar um recheio maravilhoso, um recheio super saboroso. O que é que eu não posso fazer aqui? Imagine eu pegar bacalhau e colocar aqui junto com a sobra de um frango, ou a sobra de um pernil. Eu não posso fazer isso, porque não combina, sabe? Então, quando você for fazer o aproveitamento da sobra e dos seus salgados, tenha esse zelo de não misturar a sobra do bacalhau ou a sobra do camarão com esse daqui. Observe que já o frango aqui com o pernil, eu posso fazer essa mistura. Porque pode falar, é, Caedva, você está usando muito de resto. Não estou, não, isso daqui é aproveitamento. E sabe qual é o nome disso aqui? Inteligência e sabedoria. Negócio de desperdício, não é comigo, não. Não vou processar até virar uma pasta. E se você não tiver o processador, use o liquidificador na função pulsar. O que é que eu tenho aqui? Olha só, as minhas sobras aqui. Tudo de uma produção. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês que eu lembrei. Até um lombo que você faça aí na sua casa, os lombos assim de panela de pressão, que sobra, você pode fazer o aproveitamento também do lombo suíno. Fica maravilhoso, olha. Tem um pedaço aqui, tá vendo? Isso aqui é o lombo suíno. Aqui eu tenho uma forma e eu untei ela com margarina e um pouco de farinha de trigo. Pra que você tenha noção, a quantidade do recheio é entre 400 a 500 gramas. Por que que eu não falo a quantidade certa? Porque são sobras. Você não precisa dividir a massa em duas partes. Gente, tem uma dica aqui, que ela é tão importante. Desse jeito que está aqui, eu vou levar para o forno e vou deixar lá por uns 20 minutos, no máximo 25 minutos. Ou até que eu perceba que a massa aqui já está, é bem assada. E aí eu vou tirar, vou colocar mussarela por cima, finalizar aqui ou com tomate, com qualquer outra coisa. E vou levar para o forno só o tempo de derreter o queijo mussarela. Porque, Edva, você não vai colocar o queijo mussarela agora e leva tudo para assar. Porque se eu fizer isso, o queijo mussarela, ele vai endurecer. Por conta aqui do tempo que vai ficar a nossa torta no forno. Ai, gente, cadê meu like? Depois de uma dica dessa, eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. Eu vou finalizar com 150 gramas de queijo mussarela. Eu passei a mussarela aqui, no lado mais grosso do ralador. Vou finalizar com tomate, tomate cereja. Salsinha. Agora eu vou levar para o forno e vou deixar lá por uns 5 minutos. Gente, e o cheiro que está aqui? Maravilhoso. E olha só como ele fica lindo. Aproveitamos algumas sobras aqui dos salgados que foram produzidos durante a semana. E olha. Então, pegue essa ideia aí, porque ela é maravilhosa. Dá para você fazer uma torta mista. E agora, vamos experimentar. Hum! Gente do céu! Que massa maravilhosa! Bem temperada! Vocês vão amar! Olha só. A qualidade da massa. É uma massa fofinha e ela é umedecida. Ela é muito boa. Vocês vão amar o resultado dessa massa. Fazer aproveitamento é muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser que o seu nome apareça aqui, clique no botão Seja Membro e lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?